Mãe sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu diário Mamãe, eu te amo Mamãe, que Deus abençoe sua vida